Fala pessoal, cá estou novamente para a estreia do quadro Talentos e Prodígios Um quadro que eu tenho em parceria com a Gaudium, essa excelente empresa de tecnologia que está comigo aqui no canal há bastante tempo Nós tivemos no ano passado o quadro Xadrez Explicado Nós tivemos também a Gaudium Chess Masters, um torneio online que movimentou o cenário em xadrístico brasileiro no ano passado E digo mais, teremos o Gaudium Chess Masters 2023, já está confirmado Olha, vai ser bombástico, entendeu? Um torneio para abalar os corações dos enxadristos Em breve eu trarei todas as novidades desse evento E para estrear o quadro Talentos e Prodígios tenho o prazer de, nesse mês de março, entrevistar a Juliana Teral Grande enxadrista brasileira, multicampeã brasileira, mestre feed Enfim, os títulos dela ficam difíceis até de enumerar Representou o Brasil em várias Olimpíadas E nós conversamos sobre a definição da Juliana Sobre xadrez, como ela aprendeu Se tem algum livro que ela sugere Enfim, esse tipo de coisa Também analisamos uma partida que a Juliana escolheu Uma partida de 2023 E espero que você goste do nosso papo Tem muitas ideias de treinamento A Juliana falou muitas coisas interessantes Que podem inspirar também Nossas futuras enxadristas Certo? Bom, e se você quiser saber mais Sobre a minha parceria com a Gaudium Saber, então, ver lá as entrevistas do xadrez explicado E também ficar de olho nas novidades do torneio Que nós vamos fazer em 2023 Não se esqueça de seguir a Gaudium lá no Instagram Arroba Gaudium.global Aproveite também Se você gosta de tecnologia Gosta de xadrez Enfim, de repente Você descola uma vaga Para trabalhar nessa excelente empresa Que também acolhe as mentes aí Que gostam de xadrez Que gostam de resolver problemas Simplesmente isso Bom, veremos então A minha entrevista com a Juliana E a partida que nós analisamos Depois dela A não menos Estreante Vinheta Fala pessoal Estou muito feliz Aqui De inaugurar o quadro Talentos e Prodígios Um oferecimento da Gaudium Justamente Nesse mês Que As mulheres São as homenageadas É um prazer imenso Poder entrevistar Ela Juliana Teral Eu já perdi as contas Na verdade Juliana Quantas vezes você ganhou O Campeonato Brasileiro É sete Né, é isso? É isso É sete Todo mundo perde as contas É, exato Já é tantas vezes Que nós perdemos as contas Heptacampeã Bom Títulos não faltam Né, representou o Brasil Já Você lembra Você faz as contas Em quantas Olimpíadas Você já jogou? Foram sete Presenciais E duas online Né, que é Das pandemias Acabei jogando as duas Ah, legal Bom, Juliana Muito obrigado Por ter aceitado aí O convite, né De fazer essa conversa E a gente vai falar um pouco aí Sobre a sua carreira E também depois Vamos analisar junto aqui Brevemente Uma partida sua Tá Mas primeiro Juliana Eu queria te fazer uma pergunta Estive aqui Né Nos preparativos Para a nossa conversa Entrei lá na Wikipédia E eu não sei se as coisas Que estão escritas lá São verdadeiras ou não Mas Estava lá na Wikipédia Dizendo que você Afirmando lá Você define o xadrez Eu gostei muito da definição Não sei se é verídico ou não Como arte e cálculo Isso é verdade? Você falou isso mesmo? Bom Eu Já disse algumas vezes Com o que é o xadrez Né Mas essa frase Não é minha Né Essa é uma frase Muito famosa Não sei de quem é Mas com certeza Não é minha Né Mas peguei emprestado Muito bem Você concorda Mas por que você concorda? Eu achei interessante Né A arte Normalmente o pessoal fala Mas nessa formulação Na verdade Eu não tinha visto ainda O que Por que você acha Essas duas facetas Aí do xadrez? Bom Já tem aquela outra frase Né Que é muito famosa também Que diz Que você tem que jogar A abertura Como um livro Né O meio jogo Como um mágico E o final Acho que como Um matemático Meio assim Né Então assim A abertura Você tem que saber A teoria O meio jogo É onde vem A parte da criatividade Né Que é Da onde vem Que vai entrar O seu conhecimento No jogo Né Vai vir tudo Aqueles padrões Que você já viu E você vai tentar Colocar algo em prática Ali Né E aí Acho que está A arte nesse momento E o final Que é um cálculo Né Muitos finais São puro cálculo Né E claro Que tem as técnicas Tudo Há algumas teorias Mas cálculo Exatamente Muito bem colocado O xadrez tem essa parte Da criatividade E tudo Mas Primeiro Se você não estiver calculando bem Impossível jogar Né Realmente cálculo Tem muito isso E tem muito Reconhecimento de padrão Também Né Você identificar Uma coisa que você já viu antes Numa posição diferente Enfim Mas uma definição Muito interessante Bom Juliana Preciso fazer aquela pergunta Que você certamente Já respondeu Muitas vezes Né Para quem não sabe A Juliana Tem um irmão Que joga xadrez Que é o Rodrigo Para falar nisso Já contei para ela Uma vez Estava andando aqui Em São Luís Né De repente E aí um carro Quase me atropelou Aqui Eu estava indo para a academia Andando Aí um carro Quase me atropelou Eu já olhei Meio assim Enfesado O que que é O que que está acontecendo E aí Buzina o cidadão Falei Não Piorou O cara vai querer agora Bater em mim Quando eu olho O Rodrigo Teral Estava lá Deu tchauzinho E eu falei Não entendi nada O que que estava acontecendo E ele Continui Perdido em São Luís Né Assim Perdido em São Luís Não apenas isso Aqui por perto Eu vou chamar o Rodrigo Quando ele tivesse Nada para fazer Se quiser bater uns pings Aí Uma vez A gente jogou No Interclubs Lá em São Paulo Que ele me pegou Numa variante preparada Ali da Lapim Não sei o que E ainda tive que defender Consegui salvar um empate No final Mas é Agora A gente precisa Continuar o nosso match Bom E como que vocês Aprenderam aí Foi Alguém da família Que joga E tinha alguma rivalidade Com ele aí Quando vocês eram criança A gente aprendeu com o nosso pai Ele é um afionado Pelo jogo Só que nunca gostou Muito da parte competitiva Então assim Não joga muito Assim Né Nos torneios Quando a gente começou Ele até jogava Alguns torneios Né Quando a gente era criança Assim Mas logo depois Ele já Só queria acompanhar E levava a gente Para os treinos E também levava a gente Para os campeonatos Assim Quase todo final de semana A gente estava jogando Algum torneio Então assim Nosso treino Era bastante mais Na parte prática Né E às vezes A gente tinha aula A gente começou com Em São Bernardo Né A gente mora em Suzano Então nos dias de volta Meu pai pegava o carro E a gente ia para outra cidade Para ter aula de xadrez Né Não é igual hoje Que você liga ali Seu computador Assina ali A academia do Rafael Leitão Isso Muito bem No celular Ou no computador Né Não tem essa facilidade Hoje É verdade Né Bom Não vou falar Na nossa época Porque você é muito Mais jovem do que eu Mas é Também Digamos que Esses cursos E xadrez na internet Se disseminou muito mais Nos últimos anos Assim né Que virou uma febre Está todo mundo aí online Sim Sim Com certeza Porque assim Eu ainda peguei a época Que não dava Para ter aula online Não tinha assim Internet Assim Era coisa para quem Sei lá Tinha um dinheiro Imagino Não era muito acessível Era internet discada Era computador Porque na época Que na época tinha disquete Né Não Eu sou Já tenho uma certa estrada Aí Você já pegou A época do disquete Aí Os pano-americanos Tinha o boletim Não é aquela coisa Que estava O PGN Aí você passa Ali Você vê Todo mundo Jogou E aí você tinha Que torcer Para a partida Do teu adversário Estar ali No boletim Porque senão Você não sabia O que ele jogava Não tinha esse negócio De ficar preparando É verdade Você não jogava O que sabia Né Bom Olha Não vou negar Que tinha um Seu lado bom Também Hoje em dia Não dá mais Para jogar Assim com a cara E a coragem Você tem que Mas tem Em compensação Essa disseminação Do xadrez Democratizou um pouco O jogo Todo mundo Já pode treinar Mesmo que você Esteja longe De tudo Como você falou Assina a academia E começa a melhorar O jogo Não tem Mais fácil Esse aprendizado Mas você tinha Uma rotina De treino Você treinava Todos os dias Ou não Era para ter Mas a disciplina Nunca foi o meu Forte Até hoje Eu brigo muito Com isso Para melhorar Essa questão Da disciplina Mas assim Eu jogava Bastante Com meu irmão À tarde E também Fazia muito exercício Exercício Eu fazia bastante Fazia bastante Exercício de tática E a prática Que ia para os torneios E jogava E aí Às vezes O professor Analisava as partidas Meu pai também No comecinho Ajudava a gente A analisar as partidas A gente passava Nós três Então era um momento Assim Muito família Muito legal Tenho boas Recordações Dessa época Mas eu não Tinha assim Uma rotina Assim Que segundo Eu fazia finais Terço Eu fazia alguma coisa Meu irmão não Meu irmão Ele já sempre Ele mesmo Por ele Assim Na natureza dele Graçado Eu tinha A minha imagem Assim Eu olhava Para pensar Imagino que Muita gente Pensa também Que você É muito disciplinada Porque você É muito tranquilo Já o seu irmão É mais assim É mais É mais do Ova Ova Tem aquele jeito Dele A gente Imaginava Que se fosse Para dizer Que o Hugo Era mais disciplinado Seria você Com certeza Meu irmão Eu acho que Com estudo Essa parte De estudo Ele realmente É fora de série Tanto que Ele é formado Na engenharia Na federal Formado Na federal Em medicina Agora Aqui na Ufma Isso Terminou Ano passado Para mim Ele é um gênio Legal Bom E tem quase 2.400 De hate Eu acho Que ele atingiu 2.400 E logo depois Ele parou Mas ele chegou A bater Ele fez norma De mestre Ou não Eu acho Que ele não chegou A fazer norma Ele quase Fez Várias vezes Bateu na trave Mas É xadrez Uma coisa boa Você vê muitas Pessoas voltando Agora Então Eu acho Que ele pode Agora focar Ali Que ele quer Ter uma Estabilidade Financeira E depois Quando ele quiser Ele está sempre online Pessoal Jogar lateral 90 Não sou eu Tá bom Se você não Jogou comigo Não sou eu Ah Olha só Tem gente Que está jogando Com seu irmão E ganha do seu irmão E fala Opa Ganhei da Júlia Não Você ganhou do Rodrigo Na verdade Você não joga online Ou joga pouco Eu jogo Assim Mas não muito Deveria jogar mais O treinador Sempre fica Cobrando ali Joga Joga Eu estou Mais agora Fazendo um treinamento Que ele passa Algumas posições críticas E aí ele fala Para eu jogar Contra o computador A gente começou A gente começou a fazer Esse treino Agora Mas deveria jogar Mais online É que eu sei Que se eu começar A jogar online Eu não vou fazer Da maneira certa Eu vou fazer Da maneira errada Eu vou ficar Jogando E não vou analisar As partidas E eu tenho que jogar Analisar Jogar Analisar Treinar as aberturas Esse tipo de coisa Mas na hora É o calor do momento O que acontece É perde uma partida E quer ganhar outra E aí vai E aí às vezes Você encontra alguém Que está mesmo Na vibe que você E aí ele também Aí ele perde Ele quer jogar mais um Mas você fica repetindo E de repente Você já jogou dez Com a mesma pessoa Tempo voa E você mencionou O treinador É informação confidencial Ou pode falar Quem que ele é Assim Ou é um Não Não é confidencial Eu estou treinando Já vai fazer Acho que mais ou menos Um ano Com o argentino O Gênio Obregon Carlos Conheço Conheço E também Ultimamente estou treinando Também com o Simon A gente faz mais treinos Práticos Assim Ah legal O Obregon conheci Quando eu joguei Você estava também Estava lá Num pano americano Que a gente jogou Lembra? Isso Mar del Plata Ah É A Olimpíada Do Mercosul Isso A Olimpíada Do Mercosul A gente foi invicto Né A nossa equipe É Mandamos bem Não perdemos Nenhum ponto Acho que assim Ninguém da equipe Perdeu Exatamente Aí lembra que teve Um torneio de Blitz Depois a gente até jogou Empatamos a nossa partida Num torneio de Blitz Ah é verdade E estava o Obregon Lá Quem ganhou foi o Giovanni E o Obregon ficou em segunda Eu não conhecia bem ele E depois me falaram Que ele já era especialista De Blitz Assim Tipo monstro no Blitz Desde aquela época Porque ela não vinha Ele virou gêmeo Acho que muito rápido Assim né Foi uma ascensão Assim Ah legal Bom Vou fazer uma pergunta Também É uma impressão Que eu tenho Você me disse Se é verdadeiro ou não Eu acho que um dos seus pontos Fortes Assim A minha impressão Observando É que você parece Ser uma pessoa Muito tranquila Então Acontecendo o caos No tabuleiro As peças voando Ou não Você parece que está sempre tranquila Isso é uma coisa importante Para uma xadrez Isso é mito também Ou é verdade É É um mito Não sei de onde as pessoas Tinham isso Porque aqui em casa Aqui na família Todo mundo sabe Que a Juliana É a mais estressada Cara Não consigo acreditar nisso Realmente Isso é inacreditável É porque Então deve ser todo mundo Muito tranquilo Não é possível Não A minha família É um mais doido Que o outro É um pior que o outro Aqui na minha família Realmente Todo mundo tem A personalidade muito forte Não sei Por que as pessoas Têm essa imagem Não sei Mas é É um mito mesmo Realmente Totalmente Olha só Estamos descobrindo Coisas interessantes Aqui nessa entrevista Juliana Hoje em dia Diz uma coisa Você é formada Você tem alguma outra formação Terminou a faculdade Esse tipo de coisa Ou não? Sim Terminei Em 2012 Eu me formei Em administração De empresas E depois Eu fiz Uma outra faculdade Gestão de TI E Mas Nenhuma das duas Assim Me fez Me fez Querer Parar De jogar Xadrez Fiz as duas faculdades Eu falei Ah beleza Entreguei o diploma Para minha mãe Falei Está aqui Tenho duas faculdades Mas o que eu gosto Mesmo é de jogar Xadrez E só E você trabalha Com xadrez Mesmo Então Torneios Você dá aula Também Sim Dou aula De xadrez Eu comecei Faz alguns anos Alguns anos Acho que em 2019 Que eu comecei a pegar Mais firme Da aula Mas Esse ano Além das Eu não estou focando Muito agora Nas aulas Eu dei uma paradinha Para tentar Jogar mais um pouco Porque como recentemente Eu fui mãe E aí teve a pandemia Junto E aí eu fiquei Um ano e meio Parada Eu gosto muito De jogar xadrez Do ambiente De torneios De toda coisa De você viajar E jogar Então Eu quero jogar Mais alguns Torneios E já que eu já estou Classificada Para a Olimpíada De 2024 Eu também treinar Para chegar lá Bem Para não ficar Muito fora de forma Porque apesar De eu ter ido Assim razoavelmente Bem na última Olimpíada Eu achei que eu estava Muito assim Fora de forma Chegava lá Na partida Eu via que Não tinha Assim Não estava no ritmo Da pegada Eu sei Bom Eu imagino Que você está falando No cálculo Às vezes Não está rápido Você demora Para tomar decisão Esse tipo de coisa Não é? Isso Então tem todo Acho que o mindset Que é o mais importante A questão de você Controlar os nervos Porque assim Que nem no zonal Teve alguns momentos Ali que eu Simplesmente Perdi a vaga Por acho que Falta de controlar Assim O nervosismo Olha a partida Está tudo ok Ali Só faltava Meio ponto E aí você vê Que acho que É questão da prática Mesmo De você estar Fora de forma De não estar Sempre jogando Torneios Chega ali No momento Que você precisa Finalizar E não consegue Entendi E Juliana Aqui o nome Do nosso quadro É talentos E prodígios Eu queria Fazer uma pergunta Relacionada A essa parte Dos prodígios Você aprendeu A jogar xadrez Com quantos anos? Diz o meu pai Que eu tinha Quatro Para cinco anos Ah legal E desde muito cedo Você começou A se destacar E já ficava claro Assim Para o seu pai Por exemplo Que você tinha Jeito para jogar xadrez? Não sei Isso foi desde muito cedo Assim Eu ganhei O meu primeiro torneio Eu acho que foi O paulista Que na época Chamava dente de leite Eu lembro Menores de sete Quantos anos isso? Acho que era Menores de oito Eu não lembro Se eu tinha seis Ou se eu tinha sete Ou tinha seis para sete Ou tinha sete Alguma coisa assim E aí depois desse torneio Que meu pai Começou a prestar atenção Em mim Porque até então Era só o Rodrigo O Rodrigo nessa época Já dava simultânea E tudo Que ele realmente Se destacou Assim bem cedo Ganhou os paulistas Aí só que Para o azar dele Ou para a sorte Não sei Apareceu o diamante E aí começou A ganhar tudo Assim Difficultou um pouquinho A vida dele O rival do Rodrigo Era o diamante Então É A época dele Era bem dura Tinha o diamante Tinha o abdala Tinha Todo esse pessoal Aí Ah legal O que é bom Porque força você A estudar É É com certeza Eu também Tinha um rival Meio chato Na minha época Que era o Giovanni Que vai Com certeza É Ajuda Se você Começa a ganhar Muito fácil Acho as coisas Você de repente Perde aquele estímulo Ou começa a se achar O bonzão da balachita E é difícil De você melhorar É Eu acho que Isso foi muito bom Para o meu irmão Ter muita concorrência E para mim Foi muito ruim Que eu ganhava Essas coisas Achava que não precisava estudar Não estudava Não me dedicava Eu só queria jogar E fazer exercício Isso eu fazia bastante Para isso aí A internet é boa É uma coisa boa também Você acha que está jogando Isso muito bem Não sei o que Você vai na internet Seu rate começa a subir E de repente Começa a aparecer O pessoal aí Um melhor do que o outro Então Você rapidinho Volta para a realidade E Uma última pergunta Aqui Antes da gente começar A parte de perguntas polêmicas Que é o seguinte Bom Então você É apta campeão brasileiro Vai jogar aí A Olimpíada E você falou Tem mais alguma Meta Específica Que você queira Cumprir com xadrez Conseguir uma titulação Você é mestre feed Você quer lá Chegar aí Mestre internacional Ou bater o recorde De títulos brasileiros Tem alguma coisa Assim especial? Não Ultimamente eu penso mais Só em progredir E tentar Ganhar um pouco mais De conhecimento Porque como Hoje eu dou aula De xadrez Eu acho que o mais Importante para mim É sempre estar Ganhando mais conhecimento Mais cultura em xadrística Também Essas coisas E também Me desapeguei Muito Essa questão De hate Porque hoje Nossa Está muito difícil Ganhar hate Tem partida Hoje você não Ganha nada Você ganha zero Aí se você perde O empato Está lascado Então Desapeguei Esse negócio De hate E hoje Eu penso Assim Hoje eu aprendi Isso daqui Hoje eu vi Uma partida E coloquei Ali nas faixinhas E ganhei Mais esse conhecimento A mesma Opinião Sua Ainda mais Agora que o meu hate Começou só a baixar É hora de desapegar De verdade Bom Juliano Eu vou fazer aqui Umas perguntas polêmicas Para você Primeiro É Bom Ah não Eu li lá na Wikipédia Também Que os seus Enxadristas favoritos São Alecine E Judite Pog Era verdade Isso ou mudou Já É Na época Acho que eram Assim As que eu mais Conhecia Também Quando eu respondi Provavelmente Essa Essa entrevista Que eu nem sei De quando é Mas Eu gostei Porque você pegou Alecine Um clássico E tudo E a Judite Que a unanimidade Não tem como Você errar Exatamente Uma resposta sólida Mas nessa pegada Para você O Carlsen É o melhor Enxadrista da história Ou não Eu acho que é Difícil falar isso Porque São outras épocas Não é Assim Não tem como Você pegar E realmente Falar Ele era realmente É melhor Que o Kasparov Ainda mais Porque ele não Parou de jogar Xadrez Completamente Não sabe O que ele vai Entregar ainda O Kasparov Já parou de jogar Você já sabe Que ele tinha Para entregar Agora o Carlsen Não É verdade Ainda pode Apesar de que ele Não vai jogar O Mundial Mas Mas Passa dois anos Sei lá Ele fala Eu quero jogar De novo Agora eu quero Reconquistar Minha coroa Não sei Exatamente Na cabeça dele É difícil saber O que passa Depois a gente Soubesse Mas Vamos torcer Para ser verdade Isso daí E me diz uma coisa Juliano Você acha que Para jogar bem Xadrez É preciso ser inteligente Ou isso é mais um dos mitos Que nós estamos quebrando Hoje aqui Eu acho que você precisa Ser inteligente Igual as pessoas Têm Esse mito Que todo jogador Xadrez É muito inteligente Eu acho que você Precisa gostar Muito do jogo E você precisa Ter a disciplina Que eu não tenho E precisa Descobrir Qual que é O método O seu processo De estudo Que você gosta E Tenha em mente Que o xadrez É uma questão Então de Sempre ficar aí Correndo atrás De estudar Porque é um Estudo eterno Você começa a estudar E quanto mais você estuda Mais você descobre Que você não sabe nada Eu acho Excelente definição Não tem fim Realmente não tem fim Você começa e vai Você pode Uma posição só Uma partida Você pode ficar estudando Uma tarde inteira Se você quiser Ou um mês Dependendo da profissão De idade Que você colocar Na posição Que você está estudando É verdade Então uma outra pergunta Relacionada a isso Você acha que o xadrez Desenvolve A inteligência Ou pelo menos Ele desenvolve Algumas habilidades Que podem ser úteis Fora do tabuleiro Ou você acha Que isso é mito Ou você acha Que não tem nada a ver Eu acho que isso Isso não é mito Isso é verdade Eu acho que Por exemplo A questão de planejar Eu acho que Todo um xadrista Ele está sempre pensando Assim Pelo menos na sua vida Ele está sempre planejando E vendo as coisas Daqui a dez anos Por exemplo Você está fazendo as coisas Hoje E está visualizando Lá na frente O que você vai colher Eu acho Questão de planejamento Assim Por exemplo Agora com o meu filho Eu cuido muito Da questão alimentar dele Eu sou muito chata Com isso O pessoal da minha família Sempre pega muito No meu pé Com isso Porque eu sou aquela mãe Que não deixa a criança Comer açúcar Não muito sal Zero industrializado Eu sou muito chata Com a alimentação Mas é uma coisa Que eu estou pensando Daqui a dez anos Eu quero que eles Eu sei que ele vai comer porcaria Eu sei que ele vai na festinha Vai tomar um refrigerante Mas é uma questão Questão de hábito Eu quero que daqui Quando ele for uma criança De dez anos Eu quero que ele seja Uma criança Que ele vai fazer opções Vai fazer escolhas boas Ah legal Bom Você vai ficar feliz Em saber Que o meu filho mais velho Davi Nunca comeu Nenhum bolo de chocolate Ele já tem sete anos Nem refrigerante Mas não Porque eu até quero Que ele experimentasse De vez em quando Mas ele não Ele fala Não quero Não tem nenhuma chance Está de parabéns Está de parabéns Outro dia Minha mãe pediu uma pizza Ela ofereceu Para o meu filho Eu já fiquei doida Mas aí Ele está aprendendo direitinho Ele falou Neném não pode Agora nessa parte Eu vou ter que te decepcionar Se o Davi puder Ele come pizza No café da manhã No lanche No almoço E no jantar Mas pelo menos A parte do doce Ele está Se segurando Me diz uma coisa Me diz uma coisa Uma pergunta Uma coisa que as pessoas Têm curiosidade Juliana Você acha que é possível Se tornar grande mestre Se você não aprende xadrez Quando criança Ou você acha que não dá mais Digamos A pessoa aprendeu xadrez Com 15 anos Você acha que é possível Chegar ao nível De grande mestre Ou não Se aprendeu tarde Eu acho que sim Vai depender Das condições Que ela vai ter Porque ela vai precisar De muito apoio Suporte financeiro Vai ter que ter Um bom treinador Para guiar Os passos dela E vai ter que ter Muito tempo Para estudar Vai ter que colocar Muito esforço Eu acho que Vai ser mais difícil Ou não Não sei Vai depender Do esforço Das condições Das condições E tudo Mas é possível Eu acho que Um grande exemplo Assim De esforço Hoje na elite Eu acho que seria O Shankland Assim Ele Não sei se ele começou Muito tarde Ou não Não tenho essa informação Mas eu sei Que assim Ele não era considerado O prodígio Da época dele Assim né Tipo ele era bom Mas Ninguém imaginava Que ele ia chegar Tão longe Tinha outros Que eram muito melhores Que ele Por exemplo Nakamura Mas hoje Ele está aí Na elite E acho que Por puro esforço Dele Sim Exatamente Eu conheci o Shankland Em 2014 Gente fina Em Pipa Ele estava lá Tomava café Da manhã de meia Eu joguei Blitz com ele Na praia Ah é Matou em todas Jogamos algumas Karocans ali Clássica Me matou em todas Mas Uma pessoa muito Educada Sim Com certeza Bom Eu tenho uma Uma curiosidade Para saber Sua opinião Também uma coisa Que é polêmica Muito discutida Que é a questão Do xadrez feminino A divisão Entre xadrez Absoluto E feminino Você acha Tem gente que acha Não Deveria jogar tudo Um torneio só Ou tem gente que acha Não O certo é separar Qual que é a sua opinião Você acha que O melhor O que você acha Mais interessante Ter um torneio só Com premiações separadas Ou ter um torneio separado Ou você acha que é tudo Deveria ser a mesma coisa O que você acha Qual a sua opinião Eu acho que o sonho O ideal Seria que fosse Uma coisa só Homens e mulheres Disputando De igual Para igual Mas eu acho Que ainda precisa Ser trabalhado Algumas coisas Para a gente Chegar A isso Eu acho Que ainda não Temos as condições Para fazer isso Em primeiro lugar Porque É muito Assim A proporção Ainda de números Não é A mesma A quantidade De mulheres Que jogam xadrez A quantidade De homens Não é a mesma Então Só vendo por esse lado Já não é muito legal E também A questão Do nível técnico Que as mulheres Ainda estão Muito distantes Dos homens Então Tem que trabalhar Mais essas duas questões E aí depois Quando estiver equilibrado Ou chegando A um equilíbrio Eu acho que vai poder Fazer essa unificação Que eu acho Que seria o ideal Mesmo Mas por agora Eu acho Que é necessário Ter o feminino E ter o absoluto Onde as mulheres Podem jogar Com os homens Se quiserem Concordo com você Ainda acho Que é uma coisa Que está muito longe Da realidade Acho que ainda é necessário O que se poderia discutir Eventualmente Na minha opinião É Por exemplo Quando teve O campeonato brasileiro Que teve o absoluto E o feminino No mesmo local Na mesma data Aí você tinha que Fazer uma escolha Eventualmente Se vai jogar um Ou se vai jogar outro Não tem a opção De jogar os dois Por exemplo Uma coisa A se pensar É se vale a pena Fazer um torneio só Com a premiação Separada Ainda que A gente vai ter Um monte de outras Injustiças No caso Em parceiramento Esse tipo de coisa Eu acho que é sempre Aquela coisa Você faz de um jeito Você desagrada Algumas pessoas Você faz de outro jeito Mas você desagrada As outras Sempre vai ter alguém Reclamando Falando que não está bom Acho que sempre Se o objetivo For melhorar O xadrez O índio técnico E etc Sempre são questões Válidas E o que você acha Que é preciso ser feito Para incentivar Justamente o xadrez feminino Para que mais meninas Comecem a jogar Bom Eu acho que Divulgar mais O xadrez feminino Ter mais Por exemplo Material de estudo Falando sobre Em xadristas Não tem muito livro De xadrez Falando sobre Mulheres em xadristas Claro Você tem das campeões Mundiais E tal Principalmente Da Judite Da Susan Poga Que faz um trabalho escolar Bastante grande Mas você não tem Mundo de outras Jogadoras Agora com o streaming Eu acho que está crescendo Isso Tem muitas jogadoras Que estão fazendo Esse trabalho E aí Promovendo o xadrez Feminino Mas Não sei Eu acho que A questão também Da premiação É É muito Desigual Eu acho Claro Eu não sou a favor De que a premiação Por exemplo De um aberto Um torneio aberto Que é a premiação feminina Seja igual A do campeão Porque senão Não faz sentido Porque a mulher Está jogando o mesmo torneio Que o cara Não faz sentido Ela ganhar Eu acho que Ali é a mesma premiação Do primeiro lugar geral Porque senão O cara teve todo o trabalho Ganhou o torneio Mas eu também Não acho Que faz sentido Você colocar Às vezes Uma premiação Dez vezes menor Aí Eu acho Que você pode Colocar um pouquinho Mais de equilíbrio Se a mulher Também Não sei Mas a premiação É algo Que tem que ser Melhorado Porque às vezes É muito Desnivelado Por exemplo Talvez o brasileiro Como é um campeonato nacional Talvez fosse interessante Igualar a premiação Porque é um torneio nacional Um torneio de maior visibilidade E aí talvez Fosse interessante Torneios abertos Já é uma outra questão Eu acho que não tem como ser Igual A premiação feminina Porque é uma categoria Dentro daquele torneio Não é um torneio feminino Muito bem colocado Por exemplo Condições para Olimpíada Também acho que Deveriam ser as mesmas Para todo mundo Isso Eu acho que também As condições Para os abertos Isso tem melhorado Aqui no Brasil Mas ainda fora Ainda não é muito comum Darem Acho que hotel Assim Sabe Para WMI Por exemplo Aqui no Brasil A maioria dos torneios Me dão a alimentação E a hospedagem E isso é muito legal Porque viabiliza A participação Porque senão Não teria como Participar de muitos torneios Então Essa questão Da ajuda De custos Para mulher titulada Também participar Eu acho que é muito importante Mas a Olimpíada Assim Essa questão Acho que de treinamento Você colocar ali Que participando da Olimpíada Você vai Sei lá Receber um treinamento Anual Eu acho que isso Estimularia muito As meninas A quererem Chegar um dia Participar de uma Olimpíada Agora você descobre Que Não vai ter técnico Ou vai ter técnico Mas nem sabe Quem vai ser Não sabe Se vai ter Cachê ou não Você vai ficar Duas semanas Sem dar aula Porque não tem como Você ficar dando aula Ali No meio de uma Olimpíada Então Tem todas essas Questões É verdade E Uma coisa importante De ser dita É que Eu fico muito feliz Que você Esteja Sua atividade Principal Seja mesmo Toda relacionada A xadrez Porque Você A Júlia Alboredo Também A Cachê São Figuras Importantíssimas Para Essa popularização Do xadrez Feminino Porque as meninas Olham pra vocês Se espelham em vocês E falam Poxa Olha lá A Juliana Tá lá Jogando torneio Ela tá Jogando super bem E tudo E Também Os pais Olham pra você E falam Olha que legal Ela trabalha com xadrez Super respeitada Todo mundo conhece É uma profissão viável Porque Se Já existe uma pressão Muitas vezes Da família Você não jogar xadrez Porque Em determinado momento Você tem que fazer Faculdade Você tem que trabalhar Outra coisa Isso Você sendo um homem Já é muito comum Aqui no Brasil Imagino que Para as mulheres Seja muito maior ainda Então É essencial Assim Esse exemplo Que você passa Para as nossas futuras Em xadrez É Realmente Essa questão Da mulher Porque a mulher Muitas vezes Quer ser mãe Igual o meu caso E aí pronto Você já acha Que acabou Já era Mas não Eu acho que é igual Qualquer outra profissão Você tendo o apoio Da sua família Você consegue Continuar o seu trabalho Mas hoje em dia Eu acho que o xadrez É uma carreira Totalmente Viável Com certeza Como você disse Streaming As aulas Eventualmente Um torneio Torneios abertos Olimpíada Tudo isso daí O xadrez está crescendo Essa é uma coisa boa Dos últimos anos Para cá Cresceu muito Sim Desde a pandemia Cresceu bastante Principalmente Eu acho A questão Das pessoas Quererem fazer Aula de xadrez E aprender Várias vezes Já peguei avião E tem alguém Com o celular Do lado E está jogando Alguma coisa De xadrez Então é bem legal É No meu caso Por exemplo Toda vez que eu vou No churrasco da família Tem aqui o meu tio Eron É o tio da Camila Meu tio também Agora E aí ele vai lá Ele está sempre Jogando uma partida No chess.com E aí ele vem lá Olha as posições Eu já falo para ele Não, não posso Senão Você está jogando mal A partida até agora Agora vai começar Joga bem Vou te acusar E ultrapassa Não posso falar nada A única coisa Que eu falei para ele Juliano É que para ele parar De começar as partidas Com B6 B3 E começar a dominar O centro Mas não tem jeito Ele gosta de ir Pelas beiradas É, ele já fixou O esqueminha Aí é difícil de mudar É difícil de mudar Bom, por falar nisso Vamos dar uma olhada Aqui Você mandou uma partida A gente vai dar Uma olhadinha Então Na partida Que você jogou agora Em 2023 Vamos ver Aqui A partida Que você mandou Para mim Foi Você de pretas Contra o Enxadrista Lucas Boff Jogado no Floripa Chess Vamos dar uma olhada Aqui no que aconteceu É E ele tinha Me ganhou Ele me ganhou No Floripa anterior Então essa era uma partida Importante Ah Vingativa Olha só Quem vê Eu queria Tem que Tem que sair do zero Não dá para ser totalmente zen Também Tranquilão Jogando xadrez Tem que ter vontade Eu acho que todo jogador de xadrez É competitivo Não conheço nenhum Que fale Tudo bem Perdi Beleza É Não No momento que foi igual Você ganhar ou perder Acho que Né Você está fazendo a coisa errada Realmente Com certeza Foi aqui ó Foi Seu adversário Quero jogar uma Tipo uma catalana Você jogou c5 Aqui Caval E mandou d4 Vai ficar uma estrutura Tipo benone Aqui Nominando o centro Vem E tomou Rock Desenvolveu D3 E rock Tá Bom Eu vou Falar algumas percepções Eu conheço você No xadrez Já há muito tempo Né A gente Vejo você aí Nos torneios A minha impressão Do seu jogo Você tem um jogo Muito clássico Assim Parece Você Né Não embarca Em ataques Desnecessários Não é aquele xadrez Maluco Suponha por exemplo Que o xadrez Do FIA Seja o xadrez Também difícil Pra você entender Como as vezes É pra mim Né Bastante Bastante Bem complexo Pra mim Mas tô tentando Melhorar nessa parte É Mas não perca O seu xadrez Sórido Estratégico Que eu gosto Aqui Com as aberturas Bem preparadas Bem estudadas Aqui Tudo ótimo Já tem uma posição Que eu acho Que você tá bem Aqui Ficou com o bispo Meio mal Aqui em B2 Conhecia Muito bem Mas Eu sentia Que tava ok Pros pretos Certo Certo Vai botando as peças Aqui Então desenvolveu Bispo em F5 Muito bem Cavalo C2 Ó É que esse jogador Como eu tinha jogado Com ele antes Eu vi As partidas Que eu vi dele Ele gostava De partidas Assim bem Complexas Cheias de tática Né Então eu falei Não Vou jogar Sólido Ah Foi aqui Ó Controlando Antes que ele tentasse Alguma gracinha Aqui A3 Dá uma C8 Pra jogar Bispo H3 Trocar o bispo Né Torre A1 E mandou agora Bispo D6 E agora Ele já mandou Um B4 Aqui Vamos ver Como você vai reagir Ó Mandou bem Trocou Trocou em A1 Bispo Tom E jogou um B6 Olha aí Juliano Olha que beleza Xadrez que eu gosto Esse aqui Tudo bem defendido Vantagem de espaço Né Posição bem tranquila Aqui E agora Ele mandou Esse cavalo H4 Ah E aqui você jogou Muito bem Eu achei É Eu acho que ele Deixou escapar Esse cavalo E5 Né Talvez ele Deveria ter jogado B5 Não sei Ou melhorado Bispo de A1 É B5 Parece ser Natural Se ia tirar o cavalo Pra onde Aí Eu acho que eu teria Que tirar ele Pra E7 Não sei Pra onde ele iria É Parece que Para E7 É Parece que tá um jogo Equilibrado Assim né Pode ser talvez um pouquinho melhor Porque ele tá com esse Bispo Esse Bispo aqui Realmente É uma peça ruim É Ele vai perder alguns tempos Pra tentar melhorar o Bispo E o cavalo E o cavalo Que o cavalo De C2 Também não tem casa Por agora É verdade Tá mal colocado Também E esse peão De D3 Eventualmente Você pode Tentar alguma coisa Aí Ele jogou esse cavalo H4 Foi um erro tático Parece um erro Assim Entre aspas Porque cavalo É 5 É Um lance Chato É Eu acho que ele não pode Capturar o Bispo Né Esse que é o problema Sim Agora não tem como defender Né E aí a questão Acho que ele deixou melhorar O meu cavalo Né É verdade Bispo F1 O cavalo ficou aqui Soberano E agora você mandou Um Bispo H3 Ah Não sei se foi o mais preciso Mas na hora Foi o que eu encontrei É Tá bom Não Se eu não tiver enganado O computador Eu queria jogar um G5 Aqui Mas é o típico Na partida Foi o primeiro lance Que me veio em mente Mas né Eu sendo Juliana Já fiquei meio receosa É Não Se jogar G5 Só se tiver tudo bem calculado Imagino que toma Dá uma toma E agora Você tá ameaçando Um duplex Aqui É Eu acho que também Talvez esteja chegando H5 H4 Não sei Hum E se eu jogar um rei G2 Aqui tem algum ataque Mais grave É É que a posição Tá chata pra ele Né Até se você Sei lá Torrar 8 Torrar 2 Sei lá Posição meio desagradável Mas jogar G5 Na partida dos outros É sempre fácil Né Na nossa É Eu cogitei Mas Né Aquela questão Se você não tá trabalhando cálculo Né Todo dia Como se deve Ali Fazendo as tarefas Certinho Chega na hora da partida Daí a pessoa Confiança pra jogar Né Porque você não tá calculando bem Tem algum livro De tática Assim Especificamente Que você faz Ou você resolve online Como que é Seu treino de tática Normalmente Eu faço No chest tempo Né Ah E aí Eu tô tentando Melhorar lá O professor pede Pra eu fazer As cegas Caramba Professor Ele é bem exigente Com o treinamento Era bem exigente Aí eu tô tentando Fazer as tarefas Mas tá difícil aqui Poxa Tem uns exercícios difíceis Lá no chest tempo Também Às vezes você Tem uns exercícios lá Sei lá Que eles botam lá Nível 2300 E que o exercício É difícil E você também Acontece Você às vezes Tá resolvendo o exercício E aí Tá no terceiro lance Você acha Pronto Já resolvi Agora já era E aí comete o erro Do terceiro lance E perde tudo É Mas ele não Ele fala pra eu não Fazer dessa maneira De vocês Fazendo os lances Né É só pra eu fazer os lances Quando eu tiver certeza E também que ele Ele fala assim Pra eu fazer Tipo assim Pegar a posição Né E aí Fazer uma análise Mesmo Ele me manda As análises deles Mas as minhas Nunca vão ficar igual Porque as análises dele Tipo tem Páginas e páginas De análises Da posição E a minha Deve ter Dez linhas No máximo Então Mas eu tô tentando Melhorar o cálculo Meu professor Fia Tá me ensinando Errado Então Porque eu falei Pra ele Fia Eu quero começar A jogar blitz Melhor O que que eu faço Ele falou Ah Vamos Tem que fazer Um exercício Do chess tempo Mas ele falou Mas tem que Botar naquele Modo Blitz Dele Né E aí Chuta os lances Agora Agora acerta Mas o fio É Mas acho que Não pode chutar Os lances Né Porque na partida Você não vai poder fazer Isso Tem sentido Tem sentido Enfim Bom E algum livro Só pra complementar Livro de xadrez Não sendo apenas De tático Tem algum Que você recomende É o do Bloque O do Bloque Eu fiz bastante Esse do Bloque É de exercícios Também Né Esse é de exercícios É um livro É um russo Né Um azulzinho Ah Acho que eu fiz Esse ele é antigo Não é É bem antigo Ele é bem antigo Acho que o Peliquinho Passou esse livro Aí também Quando eu era criança Isso Foi o Pelicanê Ah não Sabia que tinha o dedo Do Pelicanê Um abraço pro Pelicanê Fui jogar com ele Uma partida de bullet Esses dias Tomei todas as peças dele E afoguei no final Pensando que tava jogando Contra uma pessoa qualquer Pelicanê No dia seguinte Me manda imagino Né Do meu tio Mas é isso É o Pelicanê Sempre falava Não abandone Nunca abandone É provando aí O Pelicanê Que abandonar é besteira Bom Aí ele jogou F4 Atacou o seu cavalo Tem um lance aqui Que eu gosto muito Cavalo G6 Cavalo toma E agora eu gosto Do seu lance Você tomou Com um peão de F Esse é um lance Difícil pra mim Viu Juliano Vou admitir Porque Normalmente Eu tomo de H E penso depois Né Aí nessa posição O seu lance É muito interessante Porque abre Você pode de repente Jogar com G5 Em algum momento Né Em algum momento Eu também tava pensando Que eu poderia jogar Com H5 e H4 E aí o meu rei Ficaria escondidinho Em H7 Porque essa Essa diagonal A2 e G8 Sempre Às vezes Me preocupava Você sempre tem Aquele cheque Incômodo Principalmente Se for de dama E aí tá invadindo Aí alguma coisa Né Então eu queria Deixar a coluna H Assim Pro meu rei Também poder passar Ah interessante Inclusive Você vai fazer Isso depois Tenta melhorar o bispo Você troca Passa a dama Joga um H5 Agora Seu rei pode Se esconder Aqui em H7 Se a dama For muito longe De repente Ele leva um cavalo G4 também Mandou torre aqui Você escondeu É Esse é o momento Que os dois Tão meio apurados E os dois Começam a fazer Besteiras Né É Mas ele aqui Na verdade Eu acho que você Jogou firme Que a posição dele Não é fácil de jogar Ele tá sem plano ativo Aqui né Ele tentou alguma coisa Agora Só que ele Deixou a escalar No G4 Eu acho que ele Ia ter tentado Trocar as danas Né Sim Na verdade Aqui eu já tava pensando Se ele não podia jogar Em vez de bispo B2 É que dama E2 Não ajuda muito Né Ou Não sei Bispo tome dama E2 Pra tentar trocar Com dama G2 Ou alguma coisa assim Mas Difícil também E agora aqui Cavalo G4 Fino Porque se ele toma Peraí Como é que é aqui Na verdade Ah Não preste atenção nisso Se ele toma o seu bispo Você toma e volta O cavalo É isso Isso E aí não tem como Defender H2 Uau E o mais Né Cavalo toma Se rei toma Dama toma E você vai ter Um ataque muito forte E se dama toma F8 Cavalo volta Isso Volta o cavalo Os exercícios Do bloco Fazendo efeito E aí Meu rei ficou Escondido em LH7 Né Quando eu tomei GF Que eu queria Né É Deu Deu tudo certo Aqui E agora Torre G2 Aqui eu vi O computador Queria jogar Bistão F4 Já Inclusive Isso Direto Eu perdi um tempo Aqui Eu joguei Errado Foi completamente Necessário Esse torre F6 Porque dá tempo De ele voltar A dama Né É Espião toma Eu acho que Eu não sei Se é dama Toma D3 Ou tô E toma F4 Acho que os dois São bons Aqui De repente Eu acho que os dois Os dois devem dar igual Aí tá ameaçando Mate Né Em D1 Uhum É Em vez disso Você jogou Torre F6 E ele deveria ter Então jogado o que Mesmo aqui Acho que Dama F3 Mas não tô Ah mas aí ó Tem uma cravadinha Aqui Ah não Dama F3 Tá caindo ali Né Em F4 Talvez não tenha muito lance Também pra ele aqui Você vai sacrificar depois Talvez Dama F4 Seja o melhor Assim Sim Dama F4 Defende D3 Né Pode ser É Talvez esse seja o melhor Mas aí O Lucas mandou aqui Um Dama D7 E aí você executou Ele já tava Bem apurado Já E aí mandou um Bispo Tão F4 Sacrificando Pião toma E Dama toma D3 E aí ele já abandonou Porque não Não parece que é a hora Do abandono Mas é que não tem lance Né Tá vindo Dama D1 É difícil defender o mate Né Como é que vai defender ele Acho que nem Pelica Encontraria a lance aqui Tá caindo muito Muito piano Né Se eu jogar Dama é 8 Assim no desespero Só pra ver Pra trazer a Dama Pode tomar Em F4 E aí se eu volto Aqui Não sei Toma mais um pião Se quiser se for Do mundo Tá feia a coisa Mas Tá caindo mais um pião Aqui né É que eu não vejo Contra jogo Assim pras brancas Aproveitarem Essa peça Aí né Tá A mais Deixa eu ver o que Que o peixe joga Aqui Depois de Dama é 8 É Torre toma Torre toma Dama é 1 Ai Tem um chato aqui Esse aqui ó Cavalo é 5 Esse é fino Esse aqui Traz Traz a Dama E aí já era Então olha Uma partida Que eu acho bem No seu estilo Que é Controlando bem o jogo Bem estratégico Posicional ali Mas na hora da Complicação É Você calcula bem né Você Ver os golpes táticos Esse tipo de coisa Eu sei que você vai dizer Que não Que não tá fazendo exercício Mas eu sei Porque nessa partida Eu deixei de passar Alguns táticos Tinha algum momento Que eu podia capturar Em B4 É Não sei Mas Eu tô tentando melhorar Mas eu sempre Eu me critico muito Assim né Então pra mim Isso é exigente Sempre tem que estar melhor Poderia ter feito melhor Então Não tem jeito E a mentalidade Pra você melhorar No xadrez Como você disse É um jogo Que é infinito né Você nunca vai jogar Perfeito Não tem jeito É muito difícil né Você encontrar uma partida Onde Sei lá 100% Assim né Não sei Muito difícil Sempre tem alguma Imprecisãozinha Eu acho É verdade Bom Juliana Queria agradecer demais Aí Nosso papo Foi muito legal Foi muito interessante Saber as coisas aí Que você Pensa sobre xadrez E Só pra terminar Tem algum torneio Agendado Nos próximos meses O que você vai jogar Amanhã eu viajo Pra Floripa Eu vou jogar É que eu vou jogar Um rápido Que vai ser Aniversário De Florianópolis né Aí eles vão fazer Um torneio de rápidos Em Floripa E aí depois Eu vou jogar O catarinense né E depois Em maio Aí eu vou jogar O continental feminino Em Cuba E o continental Absoluto Na República Dominicana E aí Talvez Em junho Eu jogue Alguns torneios Nos Estados Unidos Esses ainda estão Meio É Em pendência Assim Poxa Que legal Saber que você Tá com a agenda Cheia aí Esse ano É Pra agora Tô muito feliz Que eu voltei Jogar os torneios É Eu fico muito feliz Muito mais Do que antigamente né Porque É Hoje eu realmente Vejo Essa criança Era muito livre né Você tem todo o tempo Do mundo Você fala Não Deixa o próximo ano É Não Depois eu faço né Mas agora eu realmente Vejo que o tempo Tá passando E eu tenho que aproveitar Enquanto ainda dá pra jogar né Ah legal Então Desejo aí Toda a sorte Vou ficar de olho Em todos os seus torneios Aí na torcida também Muito obrigado Espero que não zique minhas partidas Não De jeito nenhum Vou apenas observar aqui Pode ficar despreocupado Isso é um mito também É mais um mito Que a gente vai desfazer nesse vídeo Obrigado Juliana Boa sorte Obrigada pelo convite